A Península de Ossa é um lugar particularmente especial no mundo. Uma região no Pacífico que tem cerca de 2,5% da biodiversidade de todo o mundo. Pode parecer pouco, mas considerando o tamanho pequeno da península e o tamanho do resto do mundo, esse número é impressionante. Aqui podemos ver facilmente animais de todos os tipos, como macacos, araras, sapos, insetos. Mas a biodiversidade marinha não fica atrás. E aqui podem ser encontradas várias espécies de golfinhos, além de baleias que migram durante o inverno para ter seus bebês. Viemos para ajudar em um passeio turístico para ver golfinhos selvagens e não imaginávamos o que veríamos por aqui. Olha, a gente está tentando chegar na Baía Dráquer, ou Baía Drake, que é um dos lugares com mais vida em todo o país, esse país que já é rico de vida. Então imagine o que a gente não vai encontrar lá. A gente tem um voluntariado, a gente vai ficar um tempo. Muita coisa para contar. Esse barco a gente viu que era 15 dólares, mas chegando aqui são 20. Cada dólar mais pesa muito. Estamos animados, independente de qualquer coisa. Está tudo fluindo bem, o pessoal é gente boa. Tudo bem. Vamos aceitar o momento, aceitar quando as coisas não dão exatamente como a gente imagina. E viver o momento. Vamos curtir. Uma pequena paradinha no caminho. Olha essa praia de rio. Parece até uma ilhazinha, cheia de coqueirinho. O rio é escuro. Tem muito mangue aqui atrás. Nossa. E a gente já está vendo o mar ali. Tem até uma ilha ali na frente, olha. Tem alguém tonto aí. Nossa. Cabelo. Está um negócio de doido. Muito vento, muito forte. O barco vai bem rápido. Deu o quê? Uma meia hora quase até a Bahia, né? É longe. É. Agora chegamos na Bahia. Olha a cor da água. Linda, né? Mas a gente vai mais longe. Quentinha. É, nossa viagem ainda não acabou não. A maioria vai descer aqui. Quase todo mundo, na verdade. Mas a gente continua. Uau. Eu não estou acreditando nisso. Estou emocionada aqui. Olha isso, cara. Não estou acreditando. Olha o que a gente conseguiu, né? Não tem palavras para descrever. Que lugar. É, uma coisa que eu ia dizer é que as redes sociais às vezes cansam. Às vezes... Mesmo a gente, né? Que trabalha com isso. Às vezes quer dar um tempo e tal. Mas essa oportunidade só aconteceu por causa do Facebook. E que espetáculo, né? Lari é fera em achar esses grupos de expatriados, de pessoas, né? Que precisam de algum tipo de ajuda. Ela, a moça aqui, a dona, ela tem uma agência e também tem bichos. Então a gente vai ajudar ela de várias formas. Cara, conseguimos uma cabana de frente para o mar. Num dos lugares mais difíceis de se chegar na Costa Rica. É inexplicável. Nossa, que energia esse lugar. Mas depois a gente explica melhor. Vamos dar um mergulho. É isso aí. Estamos sedentos por dar um mergulho. Vamos lá. Está quentinha? Ai, vem, 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 vem. Que delícia. O Paratimirim, gente. Aquela região. A gente sempre busca uma referência. Mas é espetacular. Essa mata toda virgem, né? Olha onde a gente está. Não passa carro aqui, não sei quantos quilômetros. Só por trilha, gente. Aqui é só por trilha. Só chega de trilha o barco. É assim que a gente gosta. Vamos? Vamos. Quem gosta daquele mar sem onda, mas que afunda rápido também. Não é aquele que você vai andando quilômetros. Ah, não. Tem que afundar, né? Tem que dar um mergulho. Quentinho. Que delícia. Piscina. Uma piscina natural, né? Nossa. Que gostoso. Quentinho. Quente. Caraca, que mar quente, amor. Só temos um mês e meio aqui. Nesse paraíso. Nossa, vai ficar o dia inteiro na água. A gente pode andar, explorar as outras praias. Depois tem infinitas praias aqui, né? Obrigada, obrigada por estar aqui. Mais um lindo dia aqui, né? E hoje é aniversário da nossa anfitriã e ela já estava programando um passeio de barco pra ver golfinho, que é o que ela mais gosta de fazer, né? Olha que loucura. Uma pessoa que trabalha 25 anos com isso e no aniversário quer o quê? Fazer a mesma coisa. A mesma coisa que ela faz, só que mais descompromissada, né? Quando ela vai nos tours, ela mesmo filma e ela fica encantada quando vê um golfinho pulando com um filhote. Eu acho muito curioso isso, né? Uma pessoa que faz algo há tanto tempo assim. É o emprego dos sonhos, né? A pessoa se encontrou demais na vida. É isso que ela quer. E pra comemorar o aniversário, então, teremos um tour privado com ela e com as amigas. Espero que seja mais descontraída, né? Que ela esteja mais animada. Com certeza. E ela perguntou que dia a gente ia chegar, porque tínhamos uma agenda meio flexível. Falamos mais ou menos, mas não tínhamos certeza. E ela falou, ah, que ótimo. Se você chegar esse dia, então vai dar tempo de fazer o passeio do meu aniversário. Que legal que ela convidou a gente pra fazer esse passeio junto com ela, né? Pra celebrar essa data. E um dos convidados pra esse passeio foi o Milo, o cachorro da nossa anfitriã. Ela disse que esse é o único dia do ano que ele pode ir no passeio e que íamos entender o porquê. Você pode ver porquê esse é o único dia do ano que eu trago aqui. Ah, eu não consigo imaginar. Ele vai louco, louco, ao redor do Dolphiné, se eu pegar, você vai ver. Olha que figura esse cachorro. Ele tá muito feliz de ver os gulpinhos. Ele não para de latir, ele quer se tirar na água. Tipo um rabinho balançando. Coisa mais fofa, gente. Ele tem muita energia. E tá muito feliz de estar aqui. Gente, quando que a gente ia ver um cachorro num barco, né? Fiz feliz da vida, assim. Daqui a pouco ele vai pular na água. Adivinha quem foi o primeiro a pular do barco? Milo! Ah, ele não tava se aguentando. Gente, que figura esse cachorro. Pulamos na água e logo começamos a ver os golfinhos. Eles estavam ainda tímidos, mas curiosos para descobrir mais sobre a gente. É muito emocionante ver essas criaturas incríveis tão de perto. Parecia um sonho, mas era real. Estávamos ali compartilhando o mesmo espaço que eles. Éramos parte daquele mundo maravilhoso e selvagem. Nos sentimos muito livres e leves. Depois de nadar muito, o Milo se cansou e quis voltar para o barco. Mas os golfinhos ainda estavam ali nos rodeando. É uma sensação indescritível poder interagir com os golfinhos. Eles parecem felizes em nossa companhia. Como se estivessem nos convidando a brincar com eles. Foi uma conexão com o oceano de uma forma que nunca antes tínhamos experimentado. Nossa anfitriã disse que eles gostam quando cantamos ou fazemos alguns sons para eles. Que eles também gostam quando giramos enquanto estamos nadando. É engraçado, mas ela diz que nós que temos que entretê-los e não o contrário. Eu cantava e fazia vários sons estranhos enquanto nadamos juntos por vários minutos seguidos. Algumas vezes durante o dia. Nunca imaginamos que isso seria possível. Uau! Tinha muito golfinho nadando embaixo da gente, ao redor. Brincando, curiosos. São criaturas fascinantes. Caraca, é indescritível a emoção de nadar com um golfinho selvagem. Selvagem, que não é atraído para nadar com um turista. Uau! Cara, é muito emocionante. Indescritível essa sensação. Que bênção, que bênção. Emocionante. Uau, aqui no alto do barco, cara. Um grupo de spinners. Esse golfinho que dá muitas voltas no ar. Que maneiro, cara. Eles estão dando um verdadeiro show aqui. Ela falou que esse grupo é pequeno, na verdade. Normalmente, eles viajam em grupos enormes. E é a primeira vez que a gente consegue ver. A gente já está aqui há duas semanas. E os que a gente vê, normalmente, é um que tem umas manchinhas. Que quanto mais manchinha, mais velho eles são. E também tem o nariz de garrafa, né? Ele tem um nariz maior. Ele é maior, esse golfinho. Todos são lindos. Todos têm sua característica. Mas esse aqui é muito legal porque ele faz acrobacia, né? Então, é um show à parte. E muito divertido. Um dia lindo. Mais um dia de trabalho duro. Ah, cara. Que barato. E eles vão perseguindo o atum, né? A Costa Rica é o principal produtor de atum do mundo. Praticamente todos os enlatados vêm daqui. Olha que curioso, né? A nossa anfitriã está lutando por uma área de preservação dos golfinhos. Porque quando tem a pesca com rede grande, muitos golfinhos acabam ficando presos. Então, é um tema super complicado. Ela está há uns 20 anos tentando aprovar um projeto de lei. E está para sair, parece que muito em breve essa área vai ser protegida. Como é muito comum, próximo de parques nacionais. Então, aqui tem o Parque Corcovado, que também é super famoso. E provavelmente essa área vai ser protegida em breve. Esse foi só o início dessa história e estamos animados com tudo o que vem pela frente. Nunca imaginamos viver uma experiência assim em um contato tão próximo com golfinhos selvagens. Nos próximos vídeos continuaremos explorando essa região tão rica. Acabou de voltar do aniversário da Sierra. Foi maravilhoso. E olha só que surpresa boa quando a gente chega. Essa árvore aqui tem sete araras, uma família enorme. Ali, olha, aqui tem uns macacos também. Está bem aqui. É. Está ruim de ver, está contra a luz. Eu estou vendo ele aqui. Nossa, está tudo se mexendo. Está tudo... Dá, dá para ver. Aqui, olha. Oi, cara. Olha lá. Olha ali se mexendo, dá para ver. Olha ali. Tem vários. E aqui as araras. São lindas, lindas. Vamos lá. A gente já tinha escutado, já tinha visto, mas não tinha visto tantas, né? Aqui tem três. Olha isso. Uma aqui, tem mais duas em cima. Ali tem mais uma ali atrás. Cara, que espetáculo. Olhadas comendo ali, olha. Elas adoram cachetana, hein? Que ave maravilhosa, né? Elas são curiosas, olha. Estão olhando para a gente. São muito lindas. Fazem um barulhão quando elas querem, né? Olha, toda colorida, vermelha, azul, amarelo. Que animal espetacular, né? Um dos pássaros mais bonitos, com certeza. Que bênção, né? Poder ver um animal desse. Livre. Livre. Todos os dias, ouvir. Consegui abrir com uma pedra. Cara, é difícil pra caramba. Eu tinha uma pedra grande. E mesmo assim, deu trabalho para abrir a amêndoa. Ela tem uma semente mesmo, está vendo? É, essa é a amêndoa. É, mas é aquela amêndoa que a gente come? Ah, não sei se é igual, mas... Deve estar verde, né? Um pouco, mas... E elas adoram, caramba. Elas chegam só abrindo e jogando aqui na nossa cabeça, cara. Chovendo amêndoa. Aí, ó. Esse barulho todo... Ó, calma aqui do olho. Não, porque já caiu em cima de mim. Toda hora. Aqui, ó. Tá aberto. Chama ela aí. Rá, rá. Toma, amêndoa. Espero que você tenha curtido dar esse mergulho com a gente nas águas cristalinas da Baía Drac. Nos próximos vídeos, vamos mostrar ainda mais dessa região especial. Tchau. 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 Tchau.